Oi meninas, hoje o vídeo é bem dinâmico daqueles formatos que vocês adoram e eu quero mostrar pra vocês quais foram as minhas escolhas de looks dentro das tendências do inverno 2018 então eu fui lá na loja Le Closer, vou deixar o arroba do Instagram aqui da Le pra vocês seguirem lá, tem muita roupa linda lá, é uma das minhas lojas preferidas que eu faço muitas compras por lá e aí eu escolhi alguns looks das tendências do inverno 2018 e eu quero mostrar esses looks pra vocês na prática realmente como eu vou usar eles e qual a ideia aqui? Mostrar pra vocês os meus looks, as minhas escolhas e mostrar também junto com imagens de looks mais adaptados também pra diversos pra diferentes tipos de corpo, pra diferentes idades e também pra outras rotinas então mostrar pra vocês como as tendências elas conseguem ser dinâmicas então espero que vocês gostem, eu escolhi os looks com bastante carinho Petit Poir é uma estampa clássica que está super em alta nessa temporada e ela tem um visual bem retrô e precisa de peças modernas pra deixar o visual atual nesse caso eu investi em uma t-shirt cavada com top de renda vermelho por baixo pra deixar o visual bem descolado a pantalona deve ser sempre usada na cintura pra alongar a silhueta aqui nesse look eu estou com uma bota alta e a barra da calça deve ser sempre rente ao chão esse é um visual bem moderno que pode ser usado tanto no trabalho com blazer ou no final de semana, no aniversário ou encontro de amigas e olhem como esse look é versátil combinado com outras peças tendências do inverno 2018 o segundo look reúne duas tendências do inverno 2018, militarismo e verniz a composição é adequada pra uma saídinha à noite em um lugar descolado reparem que usei uma blusa bem básica justamente porque a composição do visual possui dois elementos bem marcantes esse equilíbrio é importante pra um visual harmonioso se você acha as peças camufladas muito marcantes invista em modelos verde militar liso, será um sucesso também com o xadrez príncipe de Gales você consegue compor produções formais ou looks descolados a modelagem das peças que irá determinar o dress code o short é para as ocasiões informais já o colete pode ser usado no trabalho com outras peças de alfaietaria aqui vale a regra e não esqueça de investir em looks que combinem com o seu estilo pessoal e de vida o look com tweed é sempre sofisticado você pode fazer uma composição clássica com camisa como essa ou super descolada com peças mais informais como o meu último look com t-shirt o bacana é que tweed é um clássico, você poderá usar sempre eu mesmo tenho um casaco antigo que uso há anos, mesmo quando o tweed não está em alta e aí meninas gostaram dos looks? eu espero que sim viram como é possível multiplicar os looks com as mesmas peças só ir jogando uma peça com a outra, inventando um visual diferente estilos, misturar estilos de peças diferentes que sempre dá um visual personalizado, estiloso e diferente e é isso que importa, então eu espero que vocês tenham gostado eu escolhi todos os looks com muito carinho é importante adaptar os looks para o cotidiano de vocês, para a realidade de vocês e vocês várias vezes me deixam mensagens aqui embaixo falando ah, Liz, eu moro em uma cidade muito quente, não tenho como usar calça bom, não tem como usar calça, usa saia, usa um short, usa uma bermuda enfim, é realmente aqui que eu mostro para vocês as inspirações e vocês precisam adaptar para a realidade de vocês, para o dia a dia de vocês para o tipo físico, para a idade, enfim então eu espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo não se esqueçam que é muito importante compartilhem com as amigas se inscrevam no canal a gente já está chegando a 50 mil inscritos estou muito feliz e eu vejo vocês nos nossos próximos encontros um beijo bem grande e bem especial e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.